Primeira leitura do capítulo 315 do mangá Nanatsu no Taizai. Vamos embora, já fiz minha cumprinha aqui na Amazon. A JBC tá mandando muito bem, viu galera? Vocês lembram do meme? 3 reais e só 3 reais! 3 é 3 reais! É 2,90, véi! O capítulo é menos que 3 reais. Não tô ganhando nada por isso, tá? Não tô fazendo publi pra JBC. Eu só recomendo mesmo que o trabalho tá excelente. Título do capítulo 315, A Guerra Final. Olha a Elisabeth aí, meu Deus! Olha o Meliodas de costas! Por que é que o Meliodas tá de costas? Enfim, é só uma cena de abertura de capítulo. A batalha final começa. Meliodas detone o rei dos demônios. Ira silenciosa e determinação inabalável. Pois vamos embora ver o que temos nesse capítulo 315. Lembra de seguir o Allblue no Instagram e no Twitter. Já vai dando like aí no vídeo. E se inscreve no canal para mais Nunatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins. Bom, vamos passar a página aqui, né? Olha, véi! O murrão que o Meliodas deu no rei dos demônios. Ele meio que cai na água, mas volta pra cima, né? Ele tá voando agora. Revoltante! Não imaginei que fosse tamanho perdedor. Esse mundo não precisa de nenhum rei dos demônios? Por acaso pretende deixar este mundo depois de expulsar o seu irmão miserável junto comigo? Não, ninguém mais além de mim precisa deixar este mundo. Eu vou salvar os Eldris. Como assim? O Meliodas quer morrer mesmo? É seguir aquele plano, né? De ele ir com a Elizabeth para o mundo dos demônios. Mas o Meliodas não percebeu que pode ser a presença do rei dos demônios ali que tá causando todo o caos no mundo e não ele, pra ele tá querendo deixar o mundo. Salvar os Eldris? Sim, salva o seu irmãozinho. Espere, e quanto a mim, você morre aqui? Cara! Ridículo! O cara já manda um golpe. Tira. O que é isso, véi? Mandou um golpe e não pegou no Meliodas. Não se mova. Aliás, não vai poder mais se mover. Eita, véi. Pegou a Elizabeth. O seu erro foi trazer alguém que ficaria no seu caminho. Imagino que foi pra protegê-lo da minha maldição. Mesmo assim, enquanto usar essa mulher como escudo, você não pode fazer nada. Agora eu só preciso esperar com calma, até recuperar todo o meu poder. Meu Deus. Qual é a graça? Ah, lá vem, lá vem. Que engano terrível. Não estou aqui pra ficar no caminho de ninguém. Estou aqui pra derrotar você. Eita! Ah, que massa, véi. Tola acha mesmo que poderia derrotar o rei dos demônios com um ataque patético desses? Tá no arco, filhinho. Controle. Jogo. Véi, a Elizabeth tá tipo Hulk com o Loki em Vingadores 1. Deus fraco. Tá arremessando o cara dentro do arco, pô. Explosão. Olha quanto sangue, véi. Elizabeth, sua pirraia. Vai se dar mal se subestimá-la. Tal como foi o meu caso. Você é o rei dos... É o rei do mundo dos demônios. Deve saber como a Elizabeth é conhecida lá. L, a sangrenta. Que massa! Olha ela, véi. Lutando. E você não vê uma expressão de dúvida na cara da Elizabeth. Ela tá focada, véi. Guerreira. Como eu esperei por esse momento. Então, enquanto isso... Aí, ó. O Ban aqui. No ponto central de Britânia. Milhas ao norte da fonte do mundo dos demônios. Então, aquilo é um Indra. Pois é, véi. Ó. Uh, véi. Ó essa página dupla. Agora, muito tosco o Indra, véi. Não é? Não é? Parece um desenho de criança que o Nakaba chegou e passou pro traço dele. Muito doido, véi. É tipo umas pernas insetoides, né? Umas cabeças de alien grandona. Tem quatro... Tem cinco cabeças, pelo que eu tô percebendo. Ó, são cinco pecados. Que tão aí, né? Tem a cauda, as patinhas. E tá naquele lugar que a pedra em cima da Elizabeth caiu. Massa. Ó, os cinco pecados capitais já tão focados. As cinco cabeças também. E... E... Um das cabeças... Não. A cauda fica ereta. Percebeu a nossa hostilidade. Credo. Lembra inseto. Viram isso? Tá se mexendo todo. É, tá vindo umas coisas. Ó, vai vir um golpe aí, hein. Está concentrando sua energia mágica na cauda? Não. Sinto sinal de vida. Como assim? O que é que tem aí dentro, véi? O que é aquilo? Explodiu e se espalhou. Aquelas coisas são esporos? Não, são grandes demais. São... Meu... Larvas de Indra. Vão se espalhar por toda a Britânia. Temos que detê-las. Bumblebee. Boa. Exterminate Ray. Se uma única delas escapar, os danos serão imensos. Pois é, véi. Mas será que o bebê Indra já... Não, já, véi. É a Indra que a gente está falando, né. Meu Deus. Ó o Ban chutando. O King ia ser pego, hein. Fox Hunt. Ó, não tem fim, ó. Por mais que o Ban mande o Fox Hunt, tem uns que passam, né, pelo golpe. Ban, use isto. Agora você pode acessar poderes acima da capacidade disso. Então, isso estava com você. Meu Deus. Bastão sagrado. Korek Chose. Korek Houser. Não sei como se pronuncia. Finalmente, véi. A arma do Ban, pô. Bastão sagrado. Era a última que faltava, né. Tem a espadinha do Meliodas. Tem o machado da Dianne. A lança do King. O machado do Escanor. Até a Merlin tem a dela também. O Gauta. Meu Deus, véi. O Ban consegue uma relíquia. Atropele os inimigos com o símbolo da avareza em suas mãos. Por que a Merlin não tem entregado isso antes pra ele, hein. Ao recuperar a sua relíquia, Ban consegue um novo poder. Ban versus Indra. Que comece a batalha mortal. Continua no capítulo 316. Indra da Dádiva. Como assim? Dádiva é coisa referente ao poder da divindade suprema, né. Enfim, galera. Agora eu vou cuidar da análise que vai chegar amanhã. Tá bom? Análise completinha sobre todos os quadrinhos desse capítulo. Deixem os comentários preliminares de vocês aí. E até amanhã, hein.